Música 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 Salve família, salve rapaziada do meu canal, salve aí Mais um videozão sim Bora galera Música 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 Eu sou o família, sou o rapaziada no meu canal, só vem pra ir mais, mais vídeozão, sim, bora moleque, passando aqui pra iniciar mais um vídeo pra vocês, no vídeo de hoje, teve um prejuízo, tu não sabe o que foi né, gastei mil conto aqui na Ronda mano, é um prejuízo bom, é um prejuízo bom, ia falar isso, mano, hoje tá um só aqui em Recife de torar, de lascar tudo, hoje eu trouxe o quinho aqui na Ronda, eu falei pra ele quem ia buscar, bora, tudo bom? Falei pra ele quem ia buscar umas peças aqui na Ronda, e o que acontece? Eu gastei milão de peças aqui na Ronda, mas não foi porque a moto quebrou, alguma coisa referente a queda, acidente, não, eu gastei mil reais aqui rapaziada, porque eu quis comprar algumas peças, não é só pra moto que não tá, vocês estão vendo que a moto é toda equipada, a gente colocou isso aqui, esse negócio da scan aqui, protetor de mão, colocou o estope aqui ó, o estopezão, a moto tá sem placa ainda né, o manete cromado né, que tá porque é polido, cromado, bem dizer, guarda logo isso aqui pra gente esquecer aqui na frente, e quem colocou o adesivo aqui hoje ó, isso aqui sai né, tá vendo tudo, é porque tem que ter um jeitinho, mano, é porque tem que ter um jeitinho, tá ligado? Eu vou deixar aqui, depois eu tiro, mas dá pra sair, pô, isso aqui sai, isso não vai ficar assim, enfim, quem colocou o adesivozão ali, e hoje a gente veio aqui na Ronda buscar mil reais em peças, Lucas, você tá mentindo, não tem como comprar mil, mano, é sério, foi mil reais, eu vou mostrar a vocês a notinha lá dentro, vamos entrar aqui agora, vamos pegar as peças, vou mostrar uma por uma a vocês, e vocês vão ver que realmente foi mil reais em peças, eu acho que eu não vou mostrar todas, tá, porque tem peças pra minha moto também, e vai ser outro vídeo que eu vou colocar na minha moto, então esse vídeo vai ficar muito grande, e eu vou mostrar apenas o que eu comprei pra moto do Kim, eu nem lembro nem o que foi, mano, mas foi algumas coisinhas, não foi? Foi, eu nem lembro nem o que foi, tu lembra? Eu falei que ia comprar? Eu só lembro, ah, eu acho que o produtor da 500, eu acho né mano, é daqui, é isso mesmo, eu acho que é só isso, mas enfim, vamos entrar aqui, vamos pegar as peças, vou mostrar todas a vocês nesse vídeo logo, e depois quando eu vou colocar na minha moto, vocês vão ver, fichou, vamos entrar agora, né, tá um sol de entorar aqui, a gente acabou de chegar, é, precisa nem travar, mano, deixa aí mesmo, o Henrique tá ali, ó, a Leora já tem Henrique, o Henrique lá no canto, ó, aí ele fica olhando ela, deixa ela só mesmo, não covid-19, covid-20, irmão, não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada, não entendi a piada, conta novo pra mim pra eu rir, não entendi, cara, não covid-19, mas covid-20, entendeu não? Não, que merda, hein, então use máscara, ah tá, entendi, é verdade, então, eu tô me matando aqui, eu coloquei álcool. Ele colocou álcool na marcha e eu vi, viu, eu vi essa pergão que cê passou, vamos lá, vamos pegar aqui as peças. Ó lá, mano, irmão, toca aqui na Honda, as tarquinhas, ó o valor, mano, era dez conto, isso há meses atrás. Caraca, uma fã, caraca, mano. O XR tá quanto? O XR tá quanto, XR? O XR deve ter umas, oito e cinco, oito e seis. E a XR, não a XR, a Broz no caso, a Broz, a Broz. Ah, você não explicou, você não explicou. A Broz tá quanto? Dezesseis, mano, dezesseis e meio. A XR tá vinte e cinco mesmo. Olha isso aqui, quanto é, cento e noventa? Dezoitão, mano, olha isso aqui, velho. Uma cento e noventa. Esse valor aqui eu paguei a minha XR, é isso em dois mil e dezoito, tá ligado? A pop-seira do Kim. Olha o valor, Kim. Olha, aqui tá mais barato que em outra loja é dez. É, é verdade, é verdade. Não, mas é quase dez aí, mano, que é três anos conto, que o emplacamento vai pra dez, tá ligado? Vamos lá, pegar as peças aqui agora. Boa tarde, Janaína. Certinho? Porque a Janaína é que a gente separou as peças. Eu tava falando aqui, Janaína, que foi na faixa de um mil reais, não foi? Foi, foi. Foi muita peça. Chegou tudo, ou faltou, faltou umas coisinhas, não foi que tu falou? Vou porque eu fiz um pedido, rapaziada, e depois eu fiz outro pedido, tá ligado? Saí lembrando um monte de coisa que tinha pra comprar e acabou que tive que fazer uns dois pedidos, tá ligado? Ó, começando com essa sacola aqui. Deu um total de mil e cinco. Passou de mil e cinco. A primeira nota. A primeira nota. Foi duas nota, rapaziada. Se liga aqui. Vamos conferir? Bora. Vocês lembram que o Henrique caiu na minha moto? Então, aí empenou o guidão. Aí eu optei em comprar o guidão original, tá? Olha lá, o guidão original da minha pop. Ó, esse aqui é da minha, tá? O Henrique caiu, quebrou e tal, enfim. Amassou, no caso, né? Empenou. Aí eu comprei o guidão original pra minha pop, tá? Esse aqui. Aquelas duas. Sim, sim, da XRS, se não me engano, né? Esse aqui acho que é da quinhentas. Da quinhentas. Pode rasgar tudo, por exemplo, tem que abrir mesmo. Pode, pode. Posso abrir também? Pode, pode conferir. Pode. Olha aqui, Kim. Olha esse daí. Olha o quê? Ó. Esse tá certo mesmo. Esse tá certo. 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 É essa mesmo. É essa mesmo. É essa mesmo. Demorou um pouquinho que essa daqui vai importar, tá? Da veja, deixa eu ver. É do longe, né? Olha lá, rapaziada, essa aqui é a peça... Indonésia, Indonésia. Dando assim. Olha lá, rapaziada, essa aqui, ó, é a peça da quinhentas, que a gente vai colocar na moto Kim, porque depois a gente vai colocar a partida, né, passa? Aham. Aí já tem aqui, ó. E essa aí é da? É a mesma, né? Quinhentas. Olha lá, ó. Essa é da CRF e da minha. Isso, isso, olha lá. Tá vendo aqui? Massinha, olha aí. E tem essa daqui, ó. Acho que eu pedi pra pop, né? Aham, também. Isso aqui, mano, o teu alerta, vem pra cá, ó. Massa, né? Não tira aquele botão dali, vem pra cá, ó. Essa é da XRE, né? Vou colocar na pop, né? Isso, 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 isso. Ó, toma aí, ó. Caraca, vai ficar massa, velho. Olha isso aqui. Isso, o varão de freio da popzinha. Isso, o varão de freio da minha também empenou. Ah, no dia que ele caiu, antes dele cair, empenou. Aí eu comprei o da pop100, porque não tinha canto nenhum, e aqui eu comprei o da pop110, que é o meu, ó. Esse 110 aqui, né? Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Chegou, chegou mais coisa, por enquanto foi só. Chegou, agora só vai ficar faltando uma dessa aqui. Uma, uma dessa... Acho que depois... Sim, sim, foram duas dessas aqui, verdade, verdade. Uma patifão. Só vai ficar faltando uma dessa aqui. Certo. Aí, aquelas borrachinhas do, de baixo. Vou pegar a mão pra gente. Aham, tá bom. Teve mais coisa, tá, rapaziada? Porque eu fiz dois pedidos, tá? Eu fiz um, aí depois eu saí lembrando, na verdade, foram os três pedidos. Porque eu fiz um, aí depois eu lembrei que tinha que pegar mais e tal, enfim. Rapidinho, viu? Ó, aí no caso aqui, a da pop110, né? Isso, isso. É a borrachinha da minha, porque acabou perdendo. Com essas duas aqui. Certo. Olha só. Alavanca do XRE. Isso, isso. A XRE. Mas muda um pouquinho o preço, não é isso? Não, tem problema não. Tem questão. Me avisa. Esse é o XR, né? É. Pronto. Por enquanto, só isso. Só isso. Não é isso? É. Faltou pagar alguma coisa, não foi, se eu não me engano. Não, essa é daqui. Essa é daqui. Deu R$144,50. Pronto. Passamos o Deadpool e pagamos, né? É. Pronto, rapaziada. No mais, foi isso, né? Chegou. Vai instalar nas motos, aqui na Moto King. Tem peça da minha Tipã, da minha Pop. Enfim, tem várias peças aqui. Porque eu vou guardar aqui e eu vou pagar a diferença. Eu nunca gastei tanto dinheiro em peças na Honda assim pra uma moto minha. De uma vez só, rapaziada. Primeira vez que eu venho na Honda aqui e gasto tanto dinheiro, mano. Foi na parte dos 1.300, como a gente tem noção. A gente comprou, vocês viram aí, né? Tem um monte de coisa. Coisa da CB500, a XRE. Tem um varão da minha Pop que quebrou. Guidão. Mano, muita coisa legal. O mercado cheio de compras. E tô aqui, ó. Olha o fim. Duas sacolas, uma zona cheia, mano. Tô muito feliz em conseguir fazer isso, mano. É muito top. Pegar a volta vai ficar muito completa. O negócio que eu tenho em mente é que eu não tenho medo de investir em motos. Que assim, que eu quero que fique top. É projeto, né mano? Vocês gostam de projeto. Por esse motivo que eu não tenho medo de investir. Ah, mas é uma peça de uma 500 e uma Pop. Ih, o que é que tem, mano? A gente gosta da Pop. Ah, é uma peça de 500 e uma CG. Mano, o que é que tem? A gente gosta. É, não é Kim? É. O importante é que a gente gosta de fazer o negócio. O importante é que vai ficar... O importante é que vai ficar top e único. Tá ligado? Fica única. Nem todo mundo tem coragem assim de comprar uma peça de uma 500. Vamos botar uma Pop. Tá ligado? Tá aqui, ó. Mais de mil reais. Mano, a faz de 1.300 reais em peças. Não só pra moto Kim, mas tem peça da minha CG também. Tem peça da minha Pop. Enfim, depois a gente vai instalar. Não sei se ela tem que instalar hoje. Mas vamos fazer o seguinte. A moto Kim tá muito suja, tá ligado? Joga na sacola. A moto Kim tá muito suja. Quando fez a trilha, a gente só jogou uma água por cima. Ó. Olha isso aqui, mano. Fora do tipo de lá pra cá, né? Que a gente nem lavou. Vamos dar um talentozão monstro nela hoje. Porque ele mesmo falou que tava com ciúme. Foi, mano? Caraca, mano. A moto tá muito suja e tal. Não foi? É isso, mano. Vamos fazer o seguinte. O Henrique é logo ali, ó. Naquele jato ali. Vamos partir pra lá agora. E vamos colocar a moto Kim pra lavar. Pra ficar daquele modelão. Quer levando? Leva ela. Que eu vou levar a sacola. Vamos lá. Meu carro também tá ali que tava lavando. Vou deixar lá. A gente veio na moto e o Henrique virou o carro. Ó o viciado. Ei, o jato é aqui, pô. Não vai passar direto não. Quer fazer o retorno? Ele queria fazer o retorno, ele. Olha, vai o girador. E aí, parça? E aí, meu filho? Quanto tempo, né, mano? Eu acho engraçado. Tá de certo, né, mano? Não é estranho, não é engraçado. É. Ó, se liga. Ei, 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 ei. Acabou de lavar o carro aqui. Não, não tá não. Tá não, né? É, você não viu, né? Você não viu, né? Você não viu, né? Não, não. Aqui, segura aqui. É pra mim? Não. É pra gente. Fecha do carro, tá aí? Tá. Deixa lá, vai pra gente lá no carro. Deixa aí, rapidinho. Deixa lá mesmo, bota de ligado. É o que? É que o cara fazer feira no mercado, mas na Ronda é a primeira vez. Na Ronda é a primeira vez, né? Mano, se você é pra tu, que nessas duas sacolinhas aí tem mil reais em peça. Ser mais sincero, tem mil e duzentos, mil e trezentos reais. Eu juro, né? Juro, mano. Juro mesmo. Só essa cola da roda, cada um foi cinquenta, viu? Olha aí, ó. A nota. Apesar que essa nota é de cento e trinta, né? Cadê? Bom, peraí. É. Cento e trinta. Olha isso aqui. No cantinho aqui. Saiba brincar. Quanto é? Pode ver. Cento e mil e cinco reais. Mil e cinco, mais cento e trinta. Mas, ainda falta uma peça ainda. Foi três pedidos que eu fiz. Mas a outra peça tá paga? Não, vou pagar. Não, não. Tá pago, mano. Tá pago, tá pago, tá pago. Só não chegou. É isso mesmo. Diga aí. Roupa de quem? É bem rica aí com a moto. Não? Assim, tem muito mais coisa aqui, pô. Vê qual é o preço do Guidão. Do Guidão. Tá na nota de mil e pouco. Isso aqui. Guidão. Quanto foi o Guidão? Duzentos e sete. Mas eu... Pelo negócio é... É. É porque foi o Guidão. É. Isso. Foi o Guidão, duzentos e pouco. Aí teve peça de 500, peça de XRE. E não é só da minha pop. Mano, é tudo original. Mas, rapaziada, assim... Não é por nada, não. Eu gosto de colocar original porque eu gosto da moto, mano. Assim, eu penso em passar muito tempo com a moto. Então, mano, vou botar um bagulho assim lá, tá ligado? O varão. Por conta disso. Não foi você que caiu. Foi o varão que quebrou e você ficou sem freio. Foi por conta disso aqui, ó. Tá ligado? Enfim, ó. Só isso aqui... Isso aqui que tu perdeu do meio, né? Mano, sabe o que a gente vai fazer? Isso aqui é a pecinha do lado, pra encaixar no estope. Não, não. A gente vai colar, nego. Vamos colar, velho. Sério, não dá, mano. Toda tria a gente perde isso aqui, mano. Toda tria. Essa outra eu perdi... Quando eu perco um só, eu ainda fico de boa. Mas eu perdi os dois, mano. Esse de quem? De XRE pra Tifã. Tá ligado? Ah, o que tu vai mandar, mano. É, mandar fazer o... Cromar, vou cromar, rapaziada. Eu desligo logo aqui, vou necromar essa pecinha aqui. O punho dá? Punho... Dá um... XRE. Da própria própria? É. Isso. Mano, é complexo. É, é, é. É complexo, é, velho. E aquela novidade que tá vindo lá... Rapaziada, eu tô falando aqui dando spoiler do que eu comprei pras coisas. Só que, tipo, tem muito mais coisa que tá por vindo, tá? O Kim tá ligado já. O Kim tá... Se tu vai conversar com a gente, ele tá ligado já, mano. Pessoal ligam aqui. Ah, fala. Posso dizer mesmo? Pode falar. As trilhas nunca mais serão as mesmas. Ih, ainda tem isso, né, mano? Isso aí já é outra novidade. Ah, meu pai tá atrás, meu filho. Vai que vai que vai, né? É isso, rapaziada. Foi o seguinte. Agora, como eu falei... Mano, dá pra dar um talento na pau piquinho? Tá muito suja. Oxe, dá agora pra ser, mano. Vamos lavar a moto piquinho, deixar ela um brinco, né? É porque vem muito mais coisa, então ela tem que tá limpinha, né, mano? É muito grande pra ser um brinco, mano. É, é um brinco... Um brinco é desse tamanho aqui, ó. Tá vendo? Mas, tipo assim, um brinco é limpinha, brilhando. Ah, uma estrela. Vamos embora. Vamos lá, vamos lavar ela agora. Cheguei. Viciadão. Nunca enganou, mas chegou, né? Vou cobrar um copo ali. Vou cobrar o mercadinho naquela rua ali, ó. Ele tem que... Coqui. Tem que comprar um detergente lá que tu vai, mano. O mercadinho naquela rua ali, tem que comprar um copo ali, eu vou. Vou de moto. Vou de moto aí. É. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, E aí,